É uma espera de pelo menos 25 anos, desde quando foram construídas as primeiras casas na rua dos Cambebas. Nunca a rua daqui foi pavimentada, mas um projeto da Prefeitura de Paço do Lumiar deu esperança aos moradores de que essa situação seria resolvida em 90 dias. Desde agosto a pista foi toda nivelada e os primeiros bloquetes colocados em 50 metros da rua. O problema é que a obra parou e segundo os moradores não há previsão de retomada. Faz um pedacinho, para. E vai chegar o inverno e ainda não concluiu. Entendeu? Isso é obra que um tem que assinar ou tem que se alterar a verba. Você sabe que esse processo é longo. Ninguém está com interesse de fazer nada. A política passou, né? A obra inacabada deixou problemas para os moradores. A calçada do seu João foi toda quebrada, com a promessa de que seria restaurada junto com a dos vizinhos. Aqui na minha porta eu tinha mandado botar um concreto, porque eu não queria ficar na lama. O apoio de governante nós não tínhamos para fazer. Eu mandei fazer. Aí tirou o concreto que estava na minha porta, quebrou a minha calçada para você ver a situação como é que está ali. Entendeu? E até agora nenhuma solução a mais. A poeira vinda da rua acumula rapidamente dentro das casas. Essa poeira ela continua, meu irmão. Enquanto não chover, não vai. Enquanto chove a lama no meio da canela que dá. Há 25 anos, morando na rua, a dona Maria espera que a obra seja concluída. É, nós esperamos que aconteça, né? Que eles terminem. Não sei quando, mas a gente espera que terminem.